Todos os dias você se prepara, se protege e vai à luta. Mas quando baixa a guarda, a Covid-19 derruba. O governo do estado está fazendo a parte dele, mas é preciso que cada um faça a sua também. Mesmo quem teve Covid-19 ou já se vacinou, a luta ainda não acabou. . . .